Olá amigos associados, meu nome é Eduardo Santa Fé, técnico responsável pelo DAT2000. Vou apresentar a receita hoje do Volovan de Frutas, a receita vencedora da enquete da semana. Vamos aos ingredientes. Vamos utilizar 1,2 kg de massa folhada. A receita da massa folhada se encontra no link abaixo da receita do Volovan. Para recheio e cobertura vamos utilizar creme de leite a base de vegetal 400 gramas, pêssego picado 150 gramas, morango picado 150 gramas, cerejas 150 gramas. E para decoração vamos utilizar morangos, pêssegos e cerejas. Agora vou abrir a massa com o rolo, deixando com aproximadamente 0,5 cm de espessura. Em seguida vamos cortar a massa para o modelo adequado. Sempre polvilhando um pouquinho de farinha para não grudar na mesa e nem no rolo. Agora vamos cortar a massa com o cortador de 9 cm de diâmetro. Agora com o cortador de 6 cm de diâmetro, vamos cortar no centro da massa. Vê-lhe quando está bem no centro para ficar por igual. Agora vou pincelar gemas de ovos, aproximadamente 2 unidades, para fixar os anéis da massinha para fazer o Volovan. Vamos pincelar o anel. Vamos colocar sobre a massa, ao seu redor. E as gemas servem como cola. Vamos utilizar dois anéis para cada Volovan. Novamente vamos pincelar e colocar outro anel por cima. Agora com o cortador de 3 cm de diâmetro, vamos cortar os outros discos de massa folhada para aproveitar fazendo o luz mini Volovan. Repetindo o mesmo método do Volovan grande. Agora vou furar com a ponta da faca no centro, para que na hora que assar, não estufar o centro da massinha. E vou colocar em assadeira lisa. E vou levar para assar com as seguintes temperaturas. Em forno turbo a 160 graus. E forno tipo lastro a 190 graus. Com tempo aproximado de 15 a 20 minutos. Agora vou misturar as frutas picadas do chantilly batido. Após colocar o recheio em um saco de confeitar com bico liso de 2 cm, de diâmetro, vamos rechear os Volovans. Com um pouco de chantilly reservado, Agora vamos fazer uma pitanga sobre o Volovan para iniciar a decoração. Então vamos colocar uma pitanga grande no centro. O Volovan menor vamos fazer uma pitanga menor. E agora vamos decorar com as frutas. Colocando a tirinha de pêssego no centro. Colocando o morango de lado. Colocando uma cereja do outro. Uma cereja do outro. E com o pincel passar um pouquinho de geleia de brilho. Para dar vida à fruta. Assei e triturei o restante da massa Para utilizar na decoração do volovan Podendo também utilizar em cima de tortas e bolos Agora com a geleia de brilho Vou pincelar nas laterais Em seguida aplicar o farelo da massa folhada Aqui estão os volovans finalizados Prontos para ser servidos Prontos para ser servidos Prontos para ser servidos Prontos para ser servidos Prontos para ser servidos